Oi gente, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui nesse canal mais uma vez. E hoje para o meu papo de pretas eu tenho um convidado especial, uma consultora de beleza, uma mulher preta, linda e maravilhosa, que trabalha com a autoestima da mulher negra. Eu tenho comigo hoje a Marinilda Batista da Silva. Bem-vinda, Marinilda! Ai, que prazer estar aqui com vocês. E me conta uma coisa, você já trabalha há quanto tempo com cabelos afros? Se eu te falar que o primeiro curso que eu fiz há 20 anos atrás, o primeiro foi um permanente afro. Mas, lá quando eu trabalhava em Aragarças, eu não trabalhava só com cabelo cacheado. A gente trabalhava com todos os tipos de cabelo. Naquela época não tinha essa divisão que tem hoje especialista em cacho, especialista em louro, especialista em design em cortes. Então, depois que surgiu isso aí, que eu resolvi dar uma reciclada, que foi quando surgiu um convite pra ir pra Sinop, que eu amo essa cidade maravilhosa, você mora aí, você vivencia isso todos os dias. E, quando eu fui pra aí, eu fiquei encantada. Eu fui pra Rare School, fiquei uma semana estudando. Um curso de técnico, que é um curso que te capacita com 15 diplomas. Esses diplomas me deu, assim, um divisor de águas em minha vida, principalmente em relação a cachos. E eu fiquei, assim, encantada e não sabia por onde começar. Aí, como a procura, assim que a gente chegou em Sinop, a procura foi muito grande diretamente pra cachos. Não que eu tenha abandonado os outros tipos de cabelo, mas o cacho é encantador, não tem como você não se dedicar a ele, não correr atrás pra fazer o melhor, não tem como não ser aquela entrega de você ver aquele resultado e ficar assim... É emocionante falar de cacho, é gratificante. Como você vê as mulheres que chegam no seu salão e tem, assim, essa relação com o cabelo? Acha o cabelo afro difícil? Como é que você tem recebido essas mulheres no seu salão? Como você tem lido essas questões? Receber essa cliente no espaço, ela já chega com dor, né? E falar de cachos é dor. Pra umas, o preconceito em relação ao cabelo dentro da própria família, né? Que pra mim, eu falo que foi uma graduação e uma pós-graduação junto. É verdade. Porque cada cliente que chegava na minha cadeira, eu ouvia primeiro, ela chorava primeiro, ela falava da dor do cabelo, de como não conseguir arrumá-lo, de não conseguir lidar com ele no dia a dia para o seu trabalho ou para estar com a sua família ou para ela se sentir bem, olhar e falar, eu estou linda. Então, o atendimento para quem é cacheada, como que eu lido? Não é só ela chegar aqui ou cortar o cabelo e mandar embora. Primeiro passo, ouvir as queixas dela. Ao ouvir essas queixas, eu consigo ajudar ela no passo a passo desse cabelo. Como é que eu vou amanhecer o dia com o meu cabelo? Então, aí eu já ensino para ela a técnica de como elas ficarem lindíssimas, levantar e dar aquela batida no cabelo. Estou linda e vamos para a luta, que você está maravilhosa. Olha aí, isso mesmo. Rica. Rica, né? Rica e vambora. A cacheada, ela já carrega em si o quê? Uma coroa, né? Você fala dessa relação da mulher com o cabelo e você fala de uma relação de dor, que você trata primeiro essa dor dessa mulher por causa dessa dificuldade que ela tem de entender esse cabelo afro. Muito bem. Sim. Então, isso é um processo na vida do cliente, da pessoa que tem um cabelo cacheado, né? Compreender a si mesmo, aprender a amar e a gostar do próprio cabelo e depois libertar-se. É isso mesmo que você está me dizendo? Sim, porque parte delas, elas não têm uma boa aceitação. Aí, cabe a mim, como profissional, mostrar para ela o quão ela é linda, bela, maravilhosa, com aqueles cachos. E quando você faz o tratamento e você faz um protocolo, uma sequência para ela, que ela vê o primeiro passo, ela vê o resultado, amiga, ela é a primeira a bater cabeça. Ela bate, ela vê, ela ama, ela vai no espelho. Não tem como você não filmar isso. Elas ficam encantadas. Trabalhar com o cabelo de uma mulher negra é literalmente levantar primeiro a autoestima dela para ela entender como mulher negra. Sim, aprender a se amar, saber sobre esse cabelo, saber sobre a raiz dela. Geralmente, o meu atendimento para uma cacheada é de uma hora e meia a duas horas. Nesse intervalo que ela já, nesse tempo que ela já entra aqui, a gente já começa a conversar, eu ouço ela bastante. Eu tenho, atendo em duas salas. Eu atendo na de frente e na de fundo. Então, eu, quando eu vejo que ela está muito dodói, muito machucada, eu levo ela para o fundo, para outra sala. Não é escondendo ela de outros, mas o que ela tem que falar é uma dor só dela. Outra pessoa não precisa ouvir isso. Então, assim, eu quero ouvir essa dor e o que eu puder ajudar ela na autoestima em relação a essa dor é o possível que a gente faz com as informações necessárias para que ela se sinta bem. Você se envolve de uma forma tão emocional, que você fala, meu Deus, eu não acredito que nesse mundo exista esse tipo de preconceito. Eu atendi uma moça que ela tinha o cabelo lá em Sinop muito, muito, muito crespinho, tipo 4. Esse tipo de cacho, ele não cresce fácil. É natural dele. E ele é muito enroladinho e socadinho. Aí a gente faz vários tratamentos. Não, o seu ainda é melhor. Não, não é não. Esse ainda é mais. Depois você vê lá tipo 4 que você vai entender. Essa moça, ela sofreu horrores na mão de uma pessoa porque ela saiu da casa dela de onde ela morava. Ela é nordestina. Veio pra Sinop começou a trabalhar na casa dessa pessoa. E essa pessoa tinha muito preconceito contra a cor dela e o cabelo dela. Poxa. E como ela era enfermeira, ela cuidava dessa pessoa. E no primeiro atendimento e essa pessoa estava dodói. No primeiro atendimento que eu fiz, ela já entrou chorando. Aí eu me emocionei bastante. Eu fiquei muito, sabe, abalada com aquilo. Falei, meu Deus, alguém maltratou ela lá na entrada. Eu já deixei. Falei, dei um copo de água com açúcar pra ela. Falei, espera só um pouquinho. Eu vou bem ali saber o que aconteceu. Ela, não, não aconteceu nada. Eu falei, deve ter acontecido. Aí eu fui lá e falei com a moça da recepção. Ela falou, não, Mari. Ela já chegou assim. Porque eu sou muito enjoada. Eu falo minhas cacheadas. Olha se eu tenho esse poder pra falar isso. Então, assim, qualquer coisinha que eu via de anormal já ia lá na recepção. Aconteceu alguma coisa? Não tratou bem? Não deu café? Não deu água? Não chamou pra entrar? O que aconteceu? Então, eu ficava muito em cima disso, né? E, então, ela, quando ela sentou na cadeira, ela começou a falar que ela não tinha amor pelo cabelo dela, pela cor dela, porque ela estava passando por uma sequência de fatores que estava magoando muito ela. Aí ela me relatou, né? Que além dela cuidar da pessoa, a pessoa tinha preconceito contra a cor dela e contra o cabelo dela, né? E aí, assim, eu falei o que eu senti ali naquela hora. Eu disse, é o seguinte, vamos nos amar um pouco mais e vamos ser menos esponja. Eu sei que é difícil eu falar pra você não absorver o que acontece no local do teu trabalho, onde tu mora. E a melhor, a primeira coisa que eu vou te falar, mude, eu já entrava na vida, porque a gente que é mãe, você parece que resolveu o problema do mundo. Eu já parei mais, sabe? Senão minhas filhas me matam. Cuidei daquele cabelo dela, mostrei o tanto que ela é linda, que ela realmente é linda. Eu não vou falar o nome dela, porque eu vou privar isso. Mas se ela ouvir, ela vai saber que ela, ela pensa numa negra linda, linda. Ela tem uma pele, você não está entendendo, ela tem um cabelo maravilhoso. E daí, assim, eu ensinei ela a aprender a amar aquele cabelo, a gostar daquele cabelo, a gostar dela, a valorizar ela como negra, mulher negra que ela é. E o que os outros pensam é problema deles, não dela. E nem meu. Eu também já sofri isso na pele, mas, assim, posso te falar? Quando você me perguntou, falei de você, quando você me convidou, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não sei conversar, eu não sei falar de mim. Mas é porque eu nunca tive tempo. Por exemplo, há um problema aqui, eu queria já atravessar logo ele, solucionar e ir pra frente. E o que não fosse necessário, eu não queria que absorvera nem segurar pra mim. Eu já aconteceu, a pessoa virou assim pra mim e falou assim, nossa, é mole o seu cabelo? Eu falei, eu não gosto que pega. Eu pensei que fosse duro, eu falei, não, é molinho. Fede, eu fiz bem assim, cheira. Onde você comprou essa peruca? Eu falei, não, eu nasci com ela. Graças a Deus, é uma coisa que eu amo, nasci com ela. Eu acho, eu acho não, tem que ser assim, eu acredito, que pras crianças hoje não ter essa coisa com outras crianças de achar o cabelinho dela, de achar a cor dela isso, de achar aquilo, tem que ter um trabalho entre empresas, que somos nós cabeleireiras, escola e família. Cara, eu fico doente quando o pai leva uma filha, eu adoro quando vai pai e mãe levar uma criança que eles querem aprender sobre aquele cabelo, que eles querem aprender a lidar pra deixar a filha dela feliz. E ensina ela a conviver com aquilo ali. Isso eu fico encantada. E fico triste quando o pai chega aqui e fala assim, quero que você dê um jeito nesse cabelo de bucha que eu acho que não vai dar, não vai ter jeito. Sabe o que eu faço? Eu chamo ele no cantinho, vou educar ele primeiro, depois eu vou pro atendimento da mãe dela. Você tá me afirmando que é preciso educar os pais em relação àquilo que pode provocar muita dor na vida da mulher. Que é preciso que os pais compreendam ainda nesse século que precisa incentivar os filhos a aceitação de si mesmo, né? Exatamente. Eu penso que as maiores dramas e as maiores crises vivenciadas pelas mulheres ou pelos corpos pretos é exatamente pela falta de uma educação mais comprometida com as crianças em mostrar quem elas são e ensiná-las e ensiná-las a admitir que são negras, que são pretas e que são lindas. Isso que você tá me falando desse pai e relatando desse pai isso é sério a gente vê você tá me relatando um caso mas a gente vê muitos casos, né? Eu me lembro de uma situação de uma mãe que dizia pras filhas prenda esse cabelo que esse cabelo é horrível, né? Então, esse modo de tratar esse modo de falar isso de certa forma faz a criança odiar o seu corpo o seu cabelo a si mesmo né? Ou a si mesma Mas tem outras que falam Mari, eu não aguentei eu não suportei eu quis alisar falei, ok faça o que você se sentir melhor quando você e aí elas alisam quando é daqui a pouco Mari quero voltar de novo falei, gente de novo? Então vamos voltar vamos rapar essa cabeça Então, assim é muito esse universo de cacho é muito bom É a relação conflituosa que nós temos com o nosso cabelo Ora a gente quer alisado ora a gente quer afro ora a gente né? Mas o bacana é isso aí que você acabou de dizer a mulher tem que decidir por aquilo que ela quer quer alisar Sim Alisa quer deixar o cabelo black power deixa black power quer deixar cachos deixa cachos eu acho que o mais importante e que a gente precisa ressaltar aqui nesse papo é que a gente precisa ser o que a gente quer né? Eu acho que não existe uma regra ou seja existe regras que as pessoas que as pessoas querem impor mas nós precisamos quebrar essas regras e colocar como princípio pra nós corpos pretos somos o que queremos ser ninguém pode impor a nós os padrões que eles acham que devem ser colocados a nós mas a preocupação de uma mulher ao mudar o cabelo ou entrar em transição é o que o meu marido vai achar o que minha mãe vai falar no colégio no trabalho o que que eles vão dizer eu falo não como que você tá se sentindo se você não estiver segura pra fazer acontecer isso se você não viu um pouquinho sobre isso não se conheceu em você porque é uma voz de dentro que fala vou assumir meus cachos porque eu amo meus cachos se você não sentir isso não faça não faça porque você ainda está ouvindo o que os outros vão falar você não tá ouvindo a sua voz como pessoa que tem esse cabelo maravilhoso e lindo e você pode mudar quantas vezes quiser perfeito vamos começar a nossa conversa então podemos gravar ah não eu não tava gravando não ah não eu não acredito gente eu bati um papo com essa mulher Marinilda Batista da Silva obrigada Marinilda por tanto a lição de vida foi um prazer eu adorei beijo eu ajudo amor eu posso eu 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 Legenda por Sônia Ruberti